Fala aí pessoal, aqui é o Terry e finalmente chegou nova DLC no GTA Online pessoal, é isso mesmo. Nesse vídeo eu vou compartilhar para vocês, já tem até data, a Rockstar acabou de trazer aí no Newsware oficial e a DLC vai se chamar Bottom Dollars Bounties, ou então Recompensas em Dólares, traduzindo assim mais ou menos para português. E já tem até um trailer, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, e é bem legal, bem promissor, porque vai aparecer a Maldi e a filha dela. Para vocês aí que conhecem o canal, sabem que eu amo o modo história do GTA V, para mim é o ponto forte do jogo e eu amava fazer as missões da Maldi com o Trevão, os diálogos da Maldi com o Trevão eram bem legais. Então, eu estou bastante empolgado, novidade no GTA Online estava precisando, e ainda mais uma novidade com a Maldi, com a filha dela, trazendo um pouquinho do modo história para a gente, é bem top. Então vamos ler aqui, GTA Online Bottom Dollar Bounties, chegando em 25 de junho, ou seja, na próxima terça-feira, eu estou gravando esse vídeo aqui dia 18 de junho, e ela trouxe aqui, vocês podem ver aqui embaixo, 18 de junho de 2024. Assista ao novo trailer dessa atualização de GTA Online cheia de ação. Eu assisti o trailer, pessoal, aqui, eu vou deixar o link para vocês, eu achei bem legal, aparecem algumas cenas, algumas explosões, bastante ação mesmo, mas não dá para ver tantas coisas assim, para a gente sair dissecando aí, prevendo o que vai chegar. Então, vamos continuar lendo. Maldi Eccles está confiando sua paixão ardente pela justiça, a próxima geração de caçadores de recompensas, e procurando alguém para assumir o comando da Bottom Dollar Bail Enforcement. Olha só, que chique. A Maldi está com uma empresa de caçadores de recompensas, tipo o que ela fazia com o Trevor, né? Ela chegava para o Trevor, falava o nome do alvo, o Trevor ia lá, caçava e levava para ela, e ela guardava na casa dela, né? Rastreando e arrastando malfeitores de toda Los Santos e do Condado de Blaine. Trabalhe com a filha de Maldi, Janet, né? Em GTA Online, bota um Dollar Bounties para acabar com todo tipo de escória reprovada e reivindicar aí recompensas nesta nova atualização cheia de ação do GTA Online, que será lançada em 25 de junho. Aí tem uma imagem aqui, ó, o cara com uma pistola de choque. Provavelmente vai ser igual a do modo história, né? Eu acho que vai ter a opção de levar o cara vivo ou morto. Então já está até a dica ali, né? Uma pistola de choque ali, uma arma de choque vai fazer o cara ficar paralisado para a gente levar ele vivo. E dá para ver que tem um prédio ali também com o nome, né? O Bottom Dollar Bail Enforcement. A van também tem uma estampa aí do nome da empresa. Ao limpar as ruas do sul de C. Andrias, utilize uma variedade de novos veículos de aplicação da lei em trabalhos de despacho não oficiais para o oficial do LSPD, na LSPD, Vincent Effenberg. É o Vincent aí que apareceu também na última DLC. E nós vamos aí poder trabalhar com veículos de aplicação da lei. Olha que legal. Então vai ter bastante novidades nessa parte também. Além disso, fique atento às novas Drift e Drag Races, né? No Rockstar Creator. Uma série de novos veículos, atualizações de experiência e muito mais. Tudo chegando ao GTA Online durante o verão e além. Então, ó, esse chegando durante o verão e além pode ser que seja uma DLC aí até mais comprida, né? Não chegue tudo no mesmo... Do mesmo tempo, né? E ela vai trazendo coisas aí conforme vai passando as semanas, né? Como ela já fez antes. Olha lá. A Justiça, né? Chega em 25 de junho com GTA Online, Bottom, Dollar Bounce, No Play 5, Play 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC. Então é bem legal também. Vai ter aí pro Play 4, Xbox One, né? Todo mundo vai poder curtir, né? A nova DLC. Então, ó, pela notícia aqui, galera, não tem tantos detalhes, né? Dá pra ver algumas coisas, mas não tem... Não tem mais coisas detalhadas. Mas eu resolvi compartilhar o vídeo com vocês porque eu falei que eu ia trazer o vídeo, né? Eu estava na dúvida se eu ia trazer o vídeo ou deixar na comunidade, mas... Como tem a Maldi, a filha dela, tem um trailer e eu fiquei empolgado, pessoal. Tá certo? Mas fiquem tranquilos aí que no dia 25 vai ter uma cobertura completa aí da nova DLC no nosso canal. Vou trazer vídeos como eu faço sempre. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live, tá, pessoal? Vamos ficar aí atentos, né? Se eu for fazer a live, eu vou avisar na comunidade, no Instagram. Eu não estou jogando muito videogame ultimamente, né? Mas eu fiquei feliz. Um pouquinho feliz, viu? Tá certo? Mas é isso, galera. Um abração pra todos vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês ficaram empolgados. Comentem também sobre o trailer, né? Eu não vou trazer o trailer aqui no vídeo pra não ter problema aí de direitos autorais. Mas assistam o trailer, falem aí o que vocês acharam. Vamos falar sobre isso, tá bom? Um abração pra todos vocês. Valeu! Falou!